A chuva que caiu de forma rápida no início da noite deste domingo não conseguiu estragar a tradicional festa de abertura do Natal de Erechim com o acendimento das luzes e a chegada de Papai Noel. Milhares de pessoas acompanharam o evento na Praça da Bandeira. No olhar das crianças e adultos, um desejo, ver o bom velhinho e poder sentir novamente a magia do Natal. A noite foi aberta com a fala do prefeito de Erechim, Paulo Polis, que celebrou a marca de 90% da população erechinense já vacinada contra a Covid-19, podendo retornar com eventos com a presença de público. Ele reforçou o pedido para a população que siga se cuidando e utilizando máscara. Olha, é importante para nós mostrar um pouco da alegria também, um ano difícil, um ano extremamente complicado, complexo. Nós mostrar que Erechim está em pé de novo, respeitando a parte sanitária, respeitando as particularidades que nós temos aí de vacinação. Enfim, eu acho que é importante também ter alegria, ter autoestima elevada. E uma festa como é esse final de ano, esse mês aqui vai ser um mês importante para toda a nossa comunidade. Olha, é importante que esse mês aqui, agora começa hoje, vai até 30 de dezembro. Além de nós participar das atividades aqui, eu peço aqui para que continue indo se vacinar. Nós completamos 80% do ciclo vacinal para as famílias erechinenses. Isso nos dá segurança para nós dizer que nós, sim, estamos protegidos por um lado, mas nós não podemos descuidar. Usar máscara, álcool gel e distanciamento, eu acho que isso é fundamental num momento como esse. Estamos muito felizes, né? Após o ano de pandemia, vi esse povo inteiro na rua, esperando o bom velhinho, que aí já está. O tempo é verdade, não está colaborando muito, estamos com medo de começar a chover, mas está um Natal bonito, bem elaborado, bem organizado e vai trazer de volta essa alegria natalina no coração das pessoas. Voltando a estar junto, voltando a ter esse corpo a corpo, é muito importante. É verdade, ainda existe a pandemia, ainda está aí, existem protocolos, máscara, distanciamento. Mas estamos muito felizes em trazer de volta a alegria para o nosso povo, que tanto merece e precisa. Ao som do coral do Centro de Belas Artes Oswaldo Engel, Papai Noel apareceu. O personagem principal do Natal saiu da parte interna da prefeitura, acompanhado da Mamãe Noel e de seus ajudantes. Nas mãos do prefeito, Noel recebeu as chaves da cidade. E também, através de um decreto, a missão de conduzir a Praça da Bandeira até o dia 30 de dezembro, levando a magia do Natal para as famílias eritinenses. Deus nos abençoe e unide e que possam sempre estar junto e vossas famílias. Feliz Natal! Oh, 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 oh! Mas o melhor da noite ainda estava por vir. O acendimento das luzes de Natal na praça e canteiros das avenidas Maurício Cardoso e 7 de setembro foi seguido por um show de fogos de artifício, que, segundo a prefeitura, o som não prejudica animais e pessoas doentes. O show com o cantor Ivan Vargas, que estava previsto para acontecer em um trio elétrico pelas principais avenidas, ocorreu no final, com o veículo parado em frente à prefeitura. O tradicionalista, que fez parte do grupo Os Monarcas, cantou sucessos que ficaram famosos em sua voz e músicas natalinas para o público. Antes do Papai Noel sair de cena, o prefeito Paulo Polis ainda pediu para o bom velhinho conversar com as crianças e liberou o acesso do público à escada principal da prefeitura. Rapidamente, Noel foi cercado com muito carinho e recebeu cartinhas, abraços e tirou muitas fotos. Obrigado por assistir!